Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo é um bolo de 1 kg massa de chocolate recheio de sensação tá bom recheio de sensação pessoal pelo menos o meu recheio é um mousse de morango com pedaços de chocolate só que existe várias variações do recheio de sensação tá bom então o meu aqui o que eu trabalho é dessa forma mousse de morango com pedaços de chocolate eu indico vocês na hora de montar o cardápio a listinha de recheio com valores você colocar a descrição do que como é feito aquele produto por exemplo você coloca lá sensação sensação seria como se fosse o nome fantasia e aí eu indico vocês colocar tipo assim se ele é um mousse se ele é um recheio cozido o que que acompanha acompanha pedaços de chocolate acompanha alguma outra coisa é que chocolate que acompanha meio amargo ou leite blend né então eu recomendo vocês fazer dessa forma porque aí fica mais fácil na hora do cliente comprar que ele já vê lá descrição ele já vai ver como que é então facilita um pouquinho na hora do atendimento tudo certinho tá bom então aqui pessoal já fiz uma pré camada tá uma pré camada bem fininha e eu usei a cor um lilás para fazer essa pré camada tá então agora com a mesma tonalidade eu vou vir depositando chantilly assim no meu bolo tá E aí 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 Pronto, pessoal, depositei todo o chantilly no bolo e agora eu venho alisando Sempre começa alisando aqui a parte de cima, tá bom? Então, ó, eu vou alisando, vou estourando onde eu sei que vai sair bolha E venho fazendo um alisamento aqui na parte de cima, tá? Alisei mais ou menos a parte de cima, agora eu venho para a lateral Venho colocando mais chantilly, pessoal, onde eu acho que precisa, tá? Às vezes fica com uns buraquinhos, essas coisas, a gente vem depositando mais chantilly para poder preencher, tá bom? Pronto, alisei a lateral e agora eu vou fazer as quinas, tá bom? E pronto, pessoal, foi um alisamento bem simples, como eu sempre faço E eu vou passar o pincel de silicone também, como eu sempre passo, tá? Aqui o pincel de silicone, gente, eu vou tentar fazer diferente, vou ver se vai dar certo, tá? Então, aqui a primeira fileirinha, ó, eu vou passar o pincel, ele reto E agora eu vou subir e vou fazendo assim, ó, um movimento tipo de zigue-zague, tá bom? Então, ó, assim e depois assim Pessoal, eu acho que não vai dar para vocês ver, talvez vai dar para vocês ver quando eu virar a câmera Para mostrar o resultado final para vocês Mas ficou um desenho até que legal, tá? Ficou diferente, saiu daquele tradicional que eu sempre faço todo reto, tá? Aqui na parte de cima eu vou fazer ele reto mesmo Fazer uma espiral aqui E aqui na lateral eu vou reforçar um pouquinho para ver se ele fica um pouquinho mais marcado, tá? Aí eu acho que assim já está bom E agora, pessoal, eu vou limpar aqui o rodapé do meu bolo E preparar o chantilly para a gente dar acabamento aqui no nosso bolo, tá bom? Pessoal, voltei Aqui eu já limpei o meu rodapé, tá bom? E preparei um chantilly em uma tonalidade um pouquinho mais escura A cor em si é a mesma, que é lilás Só que no bolo já está uma tonalidade de lilás bem clarinho E para chegar a essa tonalidade de lilás mais escura Eu apenas acrescentei mais corante, tá? O corante que eu estou usando é corante em gel lilás da Mix, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou estar usando um bico pitanga grande, tá? Ele é parecido com um bico M Então, se você quiser usar o bico M, você pode Ou pode estar usando um bico pitanga menorzinho, tá? Pequenininho E aqui, pessoal, eu vou seguir Essa parte eu vou seguir a inspiração do que a cliente me mandou Que nada mais é do que pitanguinhas daqui no rodapé, tá bom? Então, ó, vou fazendo as pitanguinhas Uma do ladinho da outra Aqui, pessoal, se você não quiser fazer pitanguinha Você pode usar um bico menor, um bico 22, alguma coisa assim do tipo E fazer rosetinhas, tá bom? Fica bem legal também Tipo, mini rosetinhas aqui no rodapé Fica bem legal Eu já fiz bolo assim com rosetinhas no rodapé E ficou bem legal Então, eu tenho certeza que o seu também vai ficar bem legal, tá? Então, eu fiz aqui uma fileirinha E vou fazer outra Porque no modelo de inspiração da cliente Era duas fileirinhas de pitanguinhas, tá? Então, como eu disse Eu tô seguindo aqui a inspiração Do que a cliente me mandou E vou fazer as duas fileirinhas E pronto, pessoal Aqui, já finalizei toda a decoração Com o bico de confeitar no meu bolo A única coisa que falta aqui É colocar o topper, tá bom? E aí, aqui, pessoal Vocês vendo, visualizando o bolo dessa forma Vocês veem que é um bolo super simples, né? Foi rapidinho de a gente fazer Super simples de fazer A gente usou poucos materiais Usou poucas cores E ficou um bolo totalmente simples aqui Mas depois que a gente coloca o topper de bolo Dá uma total personalidade pro bolo Muda muito, tá? Fica bem diferente Fica bem legal Então, eu vou apenas colocar aqui o topper de bolo E já mostro pra vocês o resultado final Vocês vão ver Que vai dar uma valorizada a mais Aqui no trabalho que a gente fez, tá? Por mais simples que ele tenha ficado Com o topper, fica mais bonito, tá bom? E aqui está, pessoal O resultado final do bolo E olhem só o que eu acabei de falar pra vocês Como fica totalmente diferente Quando a gente coloca o topper de bolo Como eu sempre falo Dá uma identidade Fica bem mais bonito, tá bom? Então, ó Coloquei o topper de bolo São várias borboletas, tá bom? Ficou bem bonito A lateral do bolo Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó Ficou com esse movimento de... De... Como se fosse de ondinha, sabe? Eu gostei bastante Tem o nome técnico dessa decoração Desse negócio na lateral Só que como eu fiz com o pincel de silicone O meu pincel de silicone Ele não marcou tão bem Quanto eu queria que marcasse, tá bom? Então tem o nome técnico Eu não lembro o nome da decoração, né? O nome técnico eu não lembro Mas fica bem legal E dá pra fazer também com... É... Espátula de... Não é espátula É... Acho que o nome não é espátula, gente Agora eu não lembro Acho que é espátula, assim Não tô lembrada, gente Mas tipo espátula de textura, sabe? Aquelas que a gente usa pra decorar o bolo Dá pra fazer com aquela também Mas tem que ser uma menorzinha, tá? Que é o jeito tradicional que as pessoas fazem, tá? E ficou assim Eu gostei bastante Por mais simples que tenha ficado A decoração do bolo em si Como eu disse pra vocês Quando a gente coloca o topper Ele já dá uma identidade Fica super bonito, tá bom? Então esse é o resultado final do bolo Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei bastante E a cliente também, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo